Olá pessoal, bom dia! Eu sou Vilma Maria do canal Minhas Prantas e hoje pessoal vou estar fazendo um vídeo para vocês para mostrar a minha pampola da dobrada pessoal. Ela está com flor e eu estou indo até lá para mostrar para vocês. Aqui pessoal é o meu ebrisco, aquele que é o último vídeo que eu gravei dele. Eu disse a vocês que quando estivesse com flor eu ia gravar um vídeo sobre ele, ele está com duas florzinhas só. Mas hoje pessoal eu quero mostrar para vocês a minha pampola que está com flor. Ela fica aqui pessoal, por trás do meu pé de mamão. Olha pessoal, ela está com duas flores, duas rosas abertas, é muito bonita a flor da pampola. E essa outra aqui pessoal, ela é enorme, muito bonita. E hoje quando eu cheguei aqui no meu jardim pessoal, ela estava com essas duas rosas abertas. Tem mais botões aqui pessoal, para abrir, tem botãozinho ali também, botão aqui, para dar mais flor. Ela fica aqui pessoal, nesse jarrinho aqui, que eu tenho aqui essa plantinha e eu peguei uma galinha lá na minha irmã e coloquei aqui pessoal. Aqui tem uma galinha nova vindo, aqui ó, tem uma galinha nova que está vindo. Aqui tem outra galinha, e tem essa daqui e aquela ali, aqui fica a minha cana do brejo. E ela gostou muito daqui, se adaptou muito bem aqui ó, e está dando florzinha, ela é nova pessoal. É uma galinha que eu peguei com a minha irmã, é a primeira vez que ela dá flor, e ela fica aqui pessoal. A minha irmã tem uma dela, que eu já mostrei para vocês, no vídeo que eu fiz lá na casa dela. Ela estava com flor, a dela é mais velha do que essa minha, e a flor é maior. Essa minha aqui ó, ela é quase, ela é tamanho da minha irmã, mas a da minha irmã ainda é maior. E ela fica aqui pessoal ó, aqui tem essa outra plantinha aqui ó. Aqui tem meu pé de mamão ó, o pezinho de mamão que eu plantei. Já está querendo dar florzinha vindo aqui ó, para dar mamão. Aqui embaixo fica uma pimenteira ó, que eu trouxe de lá também, um pé de pimenta. Aqui fica a minha boa noite ó, tem uma da branquinha, e tem uma da rosinha aqui ó. E ela fica aqui pessoal, aqui eu tenho essas outras plantinhas aqui ó, no chão. Depois eu vou fazer um vídeo para mostrar, as minhas outras plantinhas para vocês. E essa pampola pessoal, ela fica aqui ó. Ela fica aqui por trás, dessas plantinhas aqui ó. Ela fica ali atrás ó, e fica assim pessoal, aqui eu tenho esse aqui ó, que eu também não sei o nome dessas florzinhas branquinhas ó. Deixa eu ver se eu foco aqui para vocês verem ó. Muito bonitinha essas florzinhas dela, já está murchando já ó. Ele está muito grande aqui, é meu girassol ó. Está sem flor. E o tempo aqui pessoal, está assim ó, para chover. E ontem ainda deu uma chuvadinha aqui, caiu um respinguinho ainda de chuva por aqui ó. Molhou um pouco a terra, que está muito quente aqui ó. E as plantinhas gostam né pessoal. Aqui eu tenho essas outras plantinhas. E depois eu vou estar fazendo um vídeo mostrando, as minhas outras plantinhas para vocês pessoal. Hoje eu resolvi gravar um vídeo só da pompola ó. Como ela está linda ali. E é isso pessoal. O vídeo é curto. Espero que vocês curtam. E se inscrevam no meu canal. Comentem aí embaixo, ativem o sininho para receber os novos vídeos. E fiquem na paz de Cristo. Tchau.